Quer realmente passar na prova do DETRAN? Então cola comigo nesse vídeo. Vou te mostrar agora questões de provas reais feitas por vários alunos de todas as regiões este mês. Dá um confere nessa pergunta aí. Agora confere essa. Pois é, essas duas perguntas e mais as que eu vou te mostrar estão confundindo a galera, estão reprovando, pessoal. Bora prender esse trem agora? Precisa acertar essas questões facinho se cair na sua prova? Meu nome é Sidney de Souza, sou instrutor de legislação de trânsito. Esse é o canal Sim Passei, canal focado em aprovar alunos. E olha só, temos conseguido atingir nossos objetivos. Nosso índice de aprovação é um dos maiores do YouTube. A sinalização horizontal apresentada na imagem informa que existe obras na via e por isso requer atenção. A pista passa a ser dividida por canteiro central com fluxo de tráfego em sentido duplo de direção. A pista será dividida por canteiro central com fluxo de tráfego em sentido único de direção ou existe árvore à frente, da qual se deve desviar. Enfia duas coisas nas suas mentes. A primeira, o nome dessa marca é marca de canalização. Se eu fosse ti, eu anotava que isso cai em prova. Quase todas as provas. E a segunda coisita, não se pode transitar, estacionar ou parar em cima dessa marca de canalização, sua infração, pô. Você tem que se desviar dela, porque na frente tem um perigo, uma coisa perigosa, um trem que pode oferecer risco à sua vida, à sua saúde, à sua paz, entendeu? Agora, neste caso, o obstáculo é um canteiro. Você está vendo aí. Mais uma pergunta que fica, por que essa marca é amarela? Porque o fluxo de circulação dos veículos na via é drupo. Ou seja, uma mão vai, a outra vem. Todas as vezes que uma via tiver duplo sentido de circulação, vai e volta. Tá, a linha longitudinal pintada na pista de enrolamento, as marcações, as sinalizações horizontais, serão, na esmagadora maioria das vezes, pintadas de amarelo. Memoriza. Não, anota, para depois você ler. Não precisa esquecer isso, nem você viver 250 anos, pô. Com isso, galera, concluímos, então, que a letra B de Bacaxi é a certa. A sinalização horizontal apresentada na imagem informa que a pista passa a ser dividida por canteiro central, com o fluxo de tráfego em sentido duplo de direção. Mole, mole, fácil, fácil. Às vezes fica difícil porque você está estudando com material ruim, de forma errada, sem motivação, sem acreditar em si, em ti, em você. Eu nem sei como é que fala. Mas você entendeu? Vamos para a próxima. A placa abaixo adverte ao condutor da existência na via de confluência à esquerda, que existe à frente uma via lateral à esquerda, da existência na via de entroncamento à esquerda, ou que existe à frente junção sucessiva perigosa. Não erra placa não, pessoal. Faz-se de favor. Ué, placa. É uma questão de interpretar o símbolo e relacionar ela ao nome. O nome é o símbolo, o símbolo é o nome. Ué, não tem como errar esse trem, não. Putz grilo, putz grila. É grilo, grila. Eu nem sei se é grilo ou grila. Eu sei que é putz alguma coisa. Agora, vamos analisar letra por letra para encontrar a plaquinha certa e o nome da plaquinha certa. Ixi, hoje está ruim. Letra D está eliminada porque junção sucessiva é essa placa aí. Letra C está descartada porque entroncamento à esquerda é esta placa aí. E a letra B, ixi, joga fora, né não? Porque via lateral à esquerda é esta plaquinha aí. Então a resposta certa é letra A, pessoal. Placa da figura se chama confluência à esquerda. em não erra placa não. Garante logo ponto na prova com placa. Normalmente cai cinco, duas, três. Você já garante ponto, pô. Tem como errar a placa não. Só presta atenção. Vamos para a próxima. Viu aí meu kit de estudos para a prova do DETRAN? 900 questões de provas reais corrigidas, explicadas com dicas e macetes. E de brinde, te mando 24 áudios com explicação de matéria. Só o que cai em prova. Entra em contato comigo, me chama no Whats, compra meu material. Você passa aí, hein? Pô, passa, com certeza. Vamos para a próxima, pessoal. Candidatos que, nos exames práticos para a obtenção da categoria B de bacate, não colocar o veículo na área balizada e no máximo três tentativas e no tempo estabelecido, cometem falta eliminatória, falta média, falta grave ou acumulam três pontinhos e correm o risco de reprovar. No dia das suas provas, tente controlar o nervosismo. Nervoso ou tensa, você vai ficar, isso é fato, é certo, é garantido. Quem te falar aqui não é mentiroso. Tome um chá, um calmante, faça yoga, um reza braba também resolve. Mas tente se controlar, senão você não consegue botar o veículo na área balizada em três tentativas e no tempo estabelecido. E com isso, já era reprovou, porque isso elimina a minha... Falta eliminatória. Letra A de se acalme. E tem mais. Anote as pontuações que eu vou mandar nas suas mentes agora, porque quase toda prova cai perguntas sobre pontuação lá na prova prática. Anota aí. Falta leve, tipo conduzir veículo com o pé apoiado no pedal da embreagem, tira um ponto do infeliz. Galera, falta média, tipo pisar na embreagem, antes de pisar no pedal do freio quando você for parar, tira dois pontos do iluminado. E falta grave, por exemplo, manter porta aberta ou semiaberta durante o percurso, nesse caso, tira três pontos do Zezinho. E as gravíssimas são as eliminatórias. Aí já era, por exemplo, avançar um semáforo, andar na contramão de direção, provocar acidente. Fez essa caquinha? Tchau. Vai morrer numa taxinha. De reteste, vai ter que fazer o exame novamente no Iguema. Ué, acabei de te dar uma dica insana para as aulas práticas, para a prova prática. Eu não mereço um like, não. Ué, retribui aí, vai aqui embaixo, ó, o dedinho para cima, para baixo é deslike, pô. Dá um like aí para ajudar o canal. Eu não estou nem te pedindo dinheiro, não estou pedindo que você manda pix para mim, não. Eu estou te pedindo um like para retribuir a dica insana que eu te dei aí. Vamos para a próxima. O conjunto que atua nas curvas, fazendo com que uma roda gire mais ou menos que a outra, chama-se ponteira das rodas, barra de direção, diferencial ou pivô de direção. Se eu te der um macetinho nojento para você memorizar essa parada e não esquecer nem na próxima vida, você deixa um comentário aqui no vídeo para ajudar o canal. Vou combinar essa parada aí. Te dou um macetinho, você deixa um comentário. Bom, a pergunta está se referindo ao equipamento que faz com que uma roda gire diferente da outra. Se a roda está girando diferente uma da outra, a palavra diferente lembra o quê? Diferencial, não é não? Então você captou que eu te dei um macetinho. Captou? Não! É diferencial, pessoal. Letra C de Sandra. Eu sei, o macetinho foi ruim para peste. Mas combinado é combinado. Ninguém é obrigado a combinar depois que combinou tem que cumprir. Eu dei o macetinho. Agora você vai aqui e deixa um comentário para ajudar o canal. Qual das alternativas apresentadas descrevem tipos de veículos quanto à espécie? Reboque, semi-reboque, letra A? Veículos de corrida e de coleção, letra B? Veículos automotores e elétricos, letra C? Ou veículos de propção humana e de tração animal, letra D? E a B, pessoal. Veículos de corrida e de coleção são classificação quanto à espécie. E as demais opções? Reboque, semi-reboque, automotor e elétrico, propulsão humana e de tração animal, todas se referem à classificação quanto à tração. Tá, mas a pergunta que fica é a seguinte. Como que eu memorizo isso para lembrar lá no dia da minha prova? Se eu fizer a prova daqui a três meses ou três anos? Bom, vamos combinar uma parada? Eu te dou um macetinho sinistro, nojento e você se inscreve no canal? Vou combinar? Então, lá vai, hein? Relacione a tração dos veículos com a seguinte frase. A prova de hoje teve algumas esquisitices, ridículas e sinistras. Você vai pegar a primeira letra de cada palavra dessa frase e pronto, e relacionar com a resposta. automotor, propulsão humana, tração animal, veículo elétrico, reboque, semi-reboque. E falando sério, galera, para quem não sabe, isso é científico, é comprovadamente científico. O nome disso é processo mnemônico. Quando você faz relações mentais entre uma coisa que precisa ser memorizada e algo, uma frase, um sentimento, uma música, você pode criar sua própria frase. O exemplo que eu dou aqui foi eu que criei, mas você pode criar uma. Isso funciona. Eu uso isso para decorar infrações. Quer ver? Eu sei que estacionar em túnel é infração grave porque eu conto as letras da palavra túnel. Eu sei que dirigir sem cinto é infração grave porque eu conto as letras da palavra cinto. Sei que estacionar, por exemplo, em vagas de deficientes físicos é gravíssimo porque eu conto as letras da palavra físicos. Sei que é gravíssimo estacionar na pista de rolamento das estradas porque eu conto as letras da palavra estrada. Eu faço o meu, eu crio o meu processo mnemônio que funciona. Tá bom? Só te dei esses exemplos aí. Qual dos órgãos abaixo são órgãos de controle ambiental? Funai e Jari? Não, galera. Funai e Konama? Não. Funai e Ibama? Também não. É Ibama e Konama. Órgão de controle ambiental cuida de quê? do meio ambiente. Normalmente, esses órgãos que o nome e a sigla, a sigla significa o que o órgão faz. Então, se tá falando que é um órgão que cuida do meio ambiente, tem que ter algum lugar do nome e o EMA do meio ambiente. Então, confere aí. Letra C tem Ibama, que é Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e Konama, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Isso aí é fácil. Galera, não precisa nem ensinar esse trem. Basta relacionar a sigla ao que o órgão faz, matar charada e pode até terminar a prova. Encerra, já sai e vai buscar sua carteira. Chamamos de a medida de manter o veículo num local até que uma irregularidade constatada que caracteriza infração seja sanada para que o veículo seja liberado. Como é que isso se chama? Abordagem policial, blitz de trânsito, remoção do veículo ou retenção do veículo. Suponha que você foi pego numa blitz sem habilitação. Seu veículo vai ser preso, segurado, retido ali até que você chame alguém e que alguém se apresente devidamente habilitado para retirar o veículo dali, para que o veículo seja liberado. Até aqui você entendeu? Então quando uma irregularidade é constatada o veículo é retido. Se a irregularidade puder ser sanada no local o veículo é liberado após sanada a irregularidade. Então galera o nome disso é retenção do veículo letra D. E o que seria remoção? Remoção galera é retirar. Retirar de um local indevido um veículo que está atrapalhando alguma coisa causando um transtorno. Bem explicado? Agora você não esquece isso nunca mais. Agora você diferencia a retenção que é manter o veículo retido preso até resolver o problema e liberar e remoção retirar de um local onde está atrapalhando. Pode ser retirado daqui para aqui ou retirado para o pátio credenciado. Fechado? Memorizou aí? Anotou? Repete 30 vezes na sua cabeça e não esquece nunca mais. Se gostou da aula do método de ensino se inscreva no canal porque toda semana tem aula nova com dicas insanas para você passar. E olha só aqui nós só apresentamos questões de provas reais feitas por alunos aqui do canal. Aqui eu não fico lendo simuladinho não. Tá joia? Outra coisa confere essa playlist aqui. Eu separei para você com carinho porque aqui tem o que você precisa para passar. Um abraço até a próxima semana. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Valeu galera tchau.